Muito obrigado amigo, por vir me visitar, nesse dia lindo, lindo que é Natal. No sorriso da criança, na doçura da mulher, bendita estrela vinda, Jesus de Nazaré. Juntos nessa noite, pra comemorar, vamos dar as mãos, bem vamos cantar. Lá, 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 l Amor, muita harmonia, vamos se abraçar, nessa noite linda, vamos se encontrar, muito obrigado amigo, vem vamos cantar. Lá, 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 lá. À noite uma criança, uma estrela uma mulher, em cada convidado, no peito muita fé. Seguimos todos juntos Em uma só luz Há quem nos conduz Jesus de Nazaré Nessa noite linda Vamos se encontrar Muito obrigado amigo Vem, vamos cantar Muito obrigado amigo Vou vir me visitar Nessa noite linda Noite de Natal Vamos todos juntos Pra comemorar Muito obrigado amigo Vem, vamos cantar